Embalagens plásticas, roupas, restos de comida e até um sofá quebrado. Tudo isso espalhado em um terreno bem na esquina desta rua de São Leopoldo. O lixo que só se acumula e o matagal em volta tem sido um transtorno para os moradores. Muita bagunça, pessoas morando aqui dentro, onde causa um transtorno para toda a vizinhança, ratos do tamanho de cachorro. Então nós fizemos dois protocolos na prefeitura e nada foi resolvido. Já são dois anos esperando por uma solução. O terreno pertence ao empresário de São Paulo. Por isso, a prefeitura alega que não pode fazer nada. Uma multa de 18 mil reais já foi estipulada ao proprietário, mas não resolveu. Disseram que é um terreno privado e não tem o que fazer. Só que nós que estamos aqui na vizinhança, o pessoal, enfim, quem passa pela frente, né? Perigo de ser assaltado, fazem outras coisas aqui, enfim, né? Drogas, já vimos também. Então é perigoso para quem mora aqui e para quem passa por aqui também, né? A dona Solange mora bem ao lado do terreno. Ela já foi assaltada na entrada de casa. Saio de casa, num domingo, né? Quando eu estou abrindo a porta, o cara encosta, né? Pega a minha carteira. Fora a insegurança, a aposentada reclama da sujeira e do cheiro que chegam até o pátio da casa dela. Ratão. Eu estou lutando contra os ratos, porque é ratão, é ratão mesmo, ignorem. Saem tudo de noite ali e vão para o meu pátio. Então não estou dando mais conta, sabe? Eu tenho animais e eu também tenho medo de botar muito veneno, né? É um fedorão ali do meu lado, assim, ó. E eu mantenho a casa sempre limpa, né? E não adianta, porque o fedor vai tudo para ali com calorão, né? Em nota, a prefeitura esclarece que a área se trata de um terreno privado, mas mesmo assim o Departamento de Limpeza Pública realizou uma limpeza no local no dia 4 de novembro e novamente notificou o proprietário, já que o terreno está em situação de abandono.